Estamos no Waifolia e daqui a pouco você vai assistir os melhores momentos dessa grande festa aqui, Litoral FM. Bacana, hein? E aí galera que tá acessando o site da Litoral FM, eu tô aqui com a Marina Cardoso, ela é ganhadora da promoção Waifolia em BH. Marina, a gente acabou de chegar em BH, qual é a sua expectativa pra essa festa aqui, dois dias de festa que a gente vai curtir? Nossa, animadíssima, só na espera. E você, eu tenho um sotaque mineiro, você é daqui? Sou mineira. Então, de volta pra minha terra. É, de volta pra minha terra. Tem também a sua acompanhante, a sua amiga. A Belícia. E também, tá contente? Também, também, expectativa a melhor possível pra gente acompanhar com a Litoral uma festa que a gente tá esperando há um tempinho já. Essa é a minha! Vamos lá! Esse é o Miserico, Pai! Mexe o balaio! Mexe o balaio! Mexe o balaio! Todo mundo com a mão na cabeça! Volta a mão na cabeça! E vai até a chama! E vai até o chão! E todo mundo no chão! E diretor no chão! O ministro no chão! Todo mundo no chão! 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 Vai! Eu vou! Tem que desce tudo! Vai, meu pai! Vai, vai, vai! Mexe o balaio! Mexe o balaio! Mexe o balaio! Mexe o balaio! Vum, bom! Mexe o balaio! Alô, filho! Mexe o balaio! Mexe o balaio! E a gente para tudo essa negra! Seu rebalado, seu gigado! Meus amores! Eu fico novo! Sua toda pele radia! Se joga! Vai, 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 vai! Eu vou voar, atrás desse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor 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 Você sabe fazer feijoada Você sabe fazer feijoada Você sabe fazer feijoada Vem tá nele todo molhado Não tá nem aí pra dinheiro Você sabe fazer feijoada Vem, mãe, ataca o pandeiro Você sabe fazer feijoada Eu quero mais E ser feliz Todo dia no mar do farol Vejo você no banho de sol Uma figura linda Ai, de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados Estão dois abraçados Abraçados a sol Todo dia no mar do farol Vejo você no banho de sol Alô galera Quem fala aqui é o Duval Lênis Do Asa de Águia Muita energia positiva E a todos vocês da Litoral FM Bernardo, grande brother Forte abraço aqui do Duvalino Valeu!